Espaço público urbano, livre de edificações e que propicia a convivência, a recriação e muitas outras possibilidades aos seus usuários. As praças têm importância secular. Caxias tem praças de cunho histórico e poético, como é o caso da Praça Gonçalves Dias e a Praça do Panteon. Mas também tem praças que impulsionam o comércio, como é o caso da Praça Vespasiano Ramos, que abriga a feirinha da gente todos os domingos. É, agora tá bem mais aconchegante as praças, tá bem legal pra gente participar, como a feirinha da gente também, tá bem legal, porque de domingo a gente vir na feirinha, frequentar. A prece é assim pra atividade física, né? Eu gosto de caminhar, correr um pouquinho. E você mais frequenta? É ali a Praça da Chapada. As praças desde a Grécia Antiga são espaços utilizados para o debate de ideias entre os cidadãos, mas nos últimos tempos têm ganhado também outros usos. A praça tem muitas funções, né, numa cidade, pra passear, fazer atividade física. E o importante é que aqui em Caxias, algumas das praças é bem estruturada, e tanto como na parte da paisagem, pra fazer fotos, como na parte de... pra fazer educação física, ter os equipamentos. Em Caxias, a revitalização das praças públicas tem dado nova vida aos ambientes, que se tornaram locais de prática de atividade física, a exemplo da caminhada. Espaços de recriação que reúnem a família. Enfim, espaço de sociabilidade. Tem muita gente, muita gente mesmo que vem aqui, muita gente se beneficiando com essa praça. Graças ao prefeito que fez essa praça, eu, pra mim aqui, que eu moro aqui pertinho, muito tempo que mora aqui perto, vem fazer esse exercício aqui, muito do bom, certo? E todo mundo agradece. Sim, hoje a gente reconhece, né, a importância desses locais estarem sendo revitalizados, né, e a gente pode trazer os filhos. A gente consegue ver aqui hoje, né, muitas crianças, adolescentes, eu vi agora pessoas com deficiência fazendo, né, tentando fazer atividade física, e isso é muito importante, né, porque ajuda a socializar, a integrar toda a comunidade e a sociedade. Bem, e a Praça Dom Luiz Mareli, hoje é a praça mais frequentada de Caxias. Ela reúne tecnologia e também um amplo espaço de lazer. Tem pessoas que vêm de outros estados, inclusive, só para conhecer esse espaço. Foi o que fizeram estas visitantes de Goiânia e Caldas Novas, que agradeceram pessoalmente ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, pela transformação que está promovendo na cidade. Embora o encontro tenha sido no mirante da balaiada, elas falaram como estão as praças de Caxias. E tem mais novidade vindo por aí. Estão chegando as praças da Bíblia e da Matriz, com urbanização, traços modernos, dando visibilidade cada vez mais aos espaços públicos da Princesa do Sertão. Música 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 Música